E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos. Então bora lá assistir o vídeo. Não era quatro nem três, mas na hora de rimar, gaguejou o verso não fez. E já deu pra entender que o bagulho foi assim. Se ataca, meu amigo, isso é medo de fim. Medo de você, toma só a frente, o que você vai fazer? Medo de você, aldeia, asilo e coliseu. Quando a gente se tombou, você lembra o que aconteceu? Não lembro o que aconteceu, só que eu faço a trilha sonora, mas não te esqueceu. Que o presente tá dentro agora, tu já me venceu. Por isso me desmerece, mas já sou que tu esqueceu. Quem apoia nunca esquece. Tô sem medo de você, que eu tô parte da nova aula. Eu nunca vi capa preta, tem medo de um chihuahua. Apanha, não te esquece, na frente do povo, cê não vai esquecer mesmo. Voltou pra apanhar de novo. Você vai apanhar de novo, toma a trilha sonora. Eu tô apanhando, não me bateu até agora. É nível entendeu, porque é o vinho lá do sul. Não esquece que o chihuahua morde mais de pitbull. Eu nunca vi um chihuahua morde mais de pitbull. E assim que cê falou, te mando tomar no cu. Falando de filha sonora, vai tomar no seu cu. Minha rima é a trilha de você voltando pro sul. Pra cheirão tá gaguejando primeiro. Sai do meu bolso, daqui não tô te escutando. Cadê na sonora? Aprende a passar cabeça e me respeitar agora. Boa, colegas! Com a gente cheia, com a rima na aldeia. Eu vou fazendo aquilo que você não vai. Eu vou exercendo, sua camisa tá de time. Lá na periferia e na sua frente o atacante. Que não é rabundaria. Demorou, você é o atacante, mas ficou em choque. Agora eu vou testar, cê é do time, do hip hop. Não vai arrumar nada, você é uma piada. O atacante vai bater na massa, a defesa tá armada. A defesa tá armada, mas ela tá furada. Por isso que a zaga só joga a raio trancada. Eu sou Real Madrid, quando eu tô na rima. Da trancada tá aberto, não importa, eu vou pra cima. Não importa, vai pra cima. Só que cê tá ligado que eu aumento o clima. Cê vai pra cima, enquanto te otário, eu não te tacho. Que se eu tô aqui em cima, o Big Mike cai pra baixo. O Big Mike tá embaixo, na área underground. Por isso que agora eu falo nesse round. Realmente eu tô embaixo, porque eu sou MC. No dia que eu tiver embaixo, você também vai cair. Demorou, você é o Zé Mané. Então cê vai descer lá embaixo pra puxar meu pé. Eu vou deixar o pé e vou deixar a rimahara. E quando cê puxar, cê vai tomar pica na cara. Pode dar pica na cara, isso pode ser. Esse cara aqui, é sem o de fazer. Quer pica na minha cara, pode ser. Porque ele quer fazer com o pé, nunca falava, não pode fazer. Como assim com as palavras eu não sou capaz de fazer? Eu só respondi o que cê veio me dizer. Vai tomar o pé sim, porque a disciplina fala o toma cabeçada que ela tá ocupada fazendo rima. Só rima rara que eu mando na tua cara. Porque quando eu improviso, eu prossigo no movimento. Falando ainda pesada. E infelizmente tu nunca usaste a força do teu pensamento. Mano, eu prossigo sempre pra mover. Tu acha que eu bravo? Tu acha que tem manha? Só que eu tenho fé, freestyle e improviso. E com a minha fé grande, eu aprendi a mover montanha. Ô amigão, eu farei isso pra sua dupla. E esse papo agora você vem manter. Pode vir na minha que eu vou bater na sua cara e cê não vai arrumar nada que eu não treino pra ninguém. Eu nem tinha falado que ia bater em você, mas se tu quer apanhar, pra mim tá tudo bem. Eu tinha falado que ia dar bica nele, se a carabuza serviu, o boot vai servir também. Ele falou que mandam rimas pra minha dupla e que eu vou sentir também. Olha mano, que bagulho doido. Mas se tu tá com a minha dupla, tu também vai me atacar. E a dor que ia me sentir, vou fazer tu sentir o outro. É por isso que na minha frente, mano, eu tenho mané. Tá de boot de sandália, só que meu pé já deixada. Tu vai sentir a soma da sandália do meu pé. Mas você acha que cê fica? Tá ligado meu parceiro, que você não sustenta o que cê fala. Cê fala que a dor dele, você vai sentir como se ele fosse a carne e você pulasse na bala. Pra mentir, não vai arrumar nada. Porque quando você acha que você é ouro, a gente garimpa. Você fala que a dor dele é sua, eu tô vendo você sangrando e a blusa dele limpa. A camisa dele é limpa e a minha tá frisa de sangue. É por isso que eu não corro um perigo. Falam que eu vou pular na bala, eu falo na tua cara. Que é melhor morrer por um inimigo, vai matar um inimigo. Mano, já falo no besteira. Olha o que se lhe fala da situação. Se tu saísse ali e eu mereci o tiro. Tu não ia tentar salvar a vida de magrão. Eu salvaria a vida do magrão. Tá ligado, truta, que eu já sou underground. E pra mim você é uma fraude. Eu já tô salvando a vida dele. Tô aqui no terceiro round. Então pega o que tem a cruzão. Eu só dou papo reto. Eu já sou perigo, eu sou puzão. Senhoras, senhores, senhores. Senhoras, senhores. Senhoras, senhores. Nenel, tá tranquilo. Tá ligado que eu vou fazendo dia improvisado. E vou fazendo acontecer. Todo mundo já sabe o que vai rolar. Que eu tô pronto pra matar e você tá pronto pra morrer. As ideias seguintes eu vou mostrando pra você. Também conheço sua trajetória na favela. Foi uma honra te ver chegando na final. E também vai ser uma honra não deixar de passar dela. Não deixar de passar dela até porque eu tô provando qual é a minha caminhada. Como você não vai deixar o passar da final? A final já é a final. Eu tô na linha de chegada. Aí, você não entendeu o que você não representou a improvisada. Salve pra você e um salve pra sua quebrada. É por isso que a sua mente tá muito precipitada. Tranquilo, meu parceiro. Mas se você acha que você já ganhou, você tá me no mínimo com o rei na sua barriga. Realmente, você tá na linha de chegada. Mas não contava que tinha um muro no final da sua corrida. E agora eu vou falar pra você. Tá ligado, meu parceiro? É o que você é vacilão. Eu podia ser um muro, mas eu tenho evolução. Na sua pista, eu sou um caminhão na contramão. Você é a lutadora na contramão. Mas na hora, meu irmão, já perdi o interesse. Porque na rima eu virei um receptáculo. E já pulei obstáculos maiores do que esse. Vale! Você não sabe bem que eu tô ganhando isso em frase de efeito. Eu tô na pista, não desmereço a conquista. Porque eu sou medalhista, de ouro tá no meu peito. Devorou, parceiro? Mas você tá ligado que você falou que você superou obstáculos maiores do que esse. Mas como o seu suporte, você vem na cara da zona norte. E falar que você perdeu o interesse. Vai perder pra mim porque você foi arrogante. E a sua rima é de principiante. Você perde o interesse e vai perder pro plato. Hoje o desinteressado perde pro interessante. Ele é desinteressante. Vem geral, vem geral, vem geral. Ele quer falar que ele não é importante. Ele quer falar que ele é desinteressante. Só que essa rima pra mim só fala besteira. Você não é verdadeiro. Eu limpo com desinsetante. Aí você fala o que eu falei que eu perdi o interesse. Agora eu abro essa conversa. Você prefira que eu chegue aqui. É falso. Eu vou falar na verdade aquilo que não me interessa. Demorou, mas se você passar o desinteressante. Eu tô dentro da sua casa e suando sua camisa. Pra você eu não gasto o desinteressante. Eu limpo com água que tu é um inseto no meu parabrisa. Meu pai, eu tô com a sua dentro. Vai ficar de barrigada. Meu parceiro, o que eu faço acontecer. Só vou jogar água que você é um inseto no meu parabrisa. E a duzentos o vento leva você. O vento leva eu. Não tá bom, não tá bom. Ele falou que o vento me leva. Mas eu abro essa conversa, meu mano. Você perdeu. Você não sabe o que aconteceu. Você se fudeu. A vida tá até pilotando. Mas o piloto sou eu. Aí você falou que o vento me leva. Aí humildemente pra você tá complicado. Porque tem um adversário grande na sua frente. O vento teve que levar. Porque não teve capaz de prato, porra. E aquelas palmas da palma. Palma, Saminha. Palma, Saminha. Que fio. Vem, vem. Você falou que quem respira tá em último lugar. Vou provar pra geral que você é comum. Porque quem se afoba quando chega na linha de chegada chegou nem lugar nenhum. Vou falar como que é. Se você quer rimar e não dar pé. Eu espero que você pense. Vem cá, já tá correndo respirar. Aleve-se e cansa. A tarta lugar vence. Só que o Kande tá sempre retirando os bolitos do meu mano que rima. Eu já vou mandando. Você tá ligado que eu continuo na improvisação. Eu tô sempre respirando. O Kande tem um trem com mão. Aí. Presta atenção. Que eu chego elaborando. Meu mano, eu já leio um salmo. Eu tenho trem com mão. Eu tô sempre em mão. Demorou. Você tem três pulmão. Eu tenho três coração. E tenho dois olhos porque eu te vi. Se você tivesse três pulmão. E um cerebelo. Conseguiria amassar um MC. É isso que você não consegue se alimentar do meu parceiro. E quando você rima, você mente. Vem cá, eu tava assim não. Você tem dois pulmão. É aceleração. E não tem nenhuma mente. Claro que eu tenho. Não mente. Pode ter certeza que o meu mano que se regressa. Se tem três coração. É igual café. Mas nem tomando café. Até você se expressa. Ei. Tá ligado o meu passo. Só que tá ligado o meu mano que eu não vou deixar. Agora nesse solo meu mano eu vou te enterrar. Se for ter na sua casa calminho tomar uma xícara de chá. E não vai ter como que eu vou te batendo. E você tá vendo que o cara não tá vazando o seu carnal. Até porque rima no voce rima mal. Com certeza você tem caixa no instrumental. Passei que me amorte com uma coisa. Hoje eu expresso pra meia noite. É pro teu funeral. É pro meu funeral. É por isso que eu faço meu organizado. Cê tá ligado que eu faço esse rap bem bolado. E perto da meia noite eu tô avisando. Então no meu enterro. Onde vai ter um show lotado. Onde vai ter um show lotado. Lotadão. Que vai ter um cante deitado. Amassado. E o bravo em cima do caixão. É sentido no meu irmão. Boca de réquim, então. E você é mais negro, então. Contestou minha fé, irmão. Pela boca, gordão. Porque essa guia você mandou no F. É de caderno. Se você subir cima do meu caixão. Raizinha, porra, rapidinho pro inferno. Vai ter amassado. Tô improvisando. Fala nada colado. A gente foi um peito. Daniel Real. Tu tá aí pro mundo. Não é mais prato. Garoto Enzo. Vá. Eu ajo na pureza e também ajo na surpresa. Jogos pujos com quem é sujeiro. Eu vim fazendo emprego. Ô, mas tu a boca é pra mim você. Merda. Nunca fiz o corre. Você não deu de maneira troca de moeda. Não tem. Aê. Essa aqui é a sarrinha. É porque não é você que rima. Papadinha. Faz favor. Eu também tomei a cena de assalto. Junta a boedinha. E pego o megafone pra chorar alto Mas tá bom, o corre mesmo pra você Usou filha para todos, mas dói feio correr É, pego o megafone, isso já tô fazendo Sabe que agora eu tô desenvolvendo Eu não vou pegar o megafone na construção Eu já tô te atacando com o Mike na mão Demorando, você tá me atacando com o Mike na mão Não se passear, atacando, se tá na frustração Também fiz o meu corre e me divagou em vagão Hoje eu vou desnalizar do cinturão a cinturão Oh! 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 Veleza, eu nem from allí que você é MC Se eu tô deslustrada, eu nem estaria aqui sü não consegue entender eu tô no mesmo corre que você Tu fica brava, o jogo é assim joguei sua cara só pra tu ver como é ruim O Tips O que é isso? Você nunca vai entender o seu cunhão. Vou jogar na sua cara há 500 anos de salgidão. Vai tomar no seu cunhão, vai ficar levada. Você paga, mas não entende nada.